Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar a localização de todas as bolsas aqui do Toca Life. Mas antes, se você é novo ou ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. O primeiro local que nós vamos estar dando uma olhada é aqui nos correios. Lembrando que eu estou usando a versão 1.76. Então, dependendo da que você estiver usando, pode não ter as bolsas que eu vou estar encontrando aqui ou às vezes podem ter até outras. E é isso, aparentemente foram essas as bolsas que eu encontrei aqui nos correios. Aqui nesse local nós temos aqui duas bolsinhas super fofinhas, elas são iguais. Então, dessa vez eu vou pegar só um. Desse lado nós temos mais três bolsas, agora são bolsinhas bem chiques. Dá para fazer lookinhos bem legais com essas bolsas, porém o meu propósito não é esse. Eu estou aqui só para montar a coleção de bolsas aqui do jogo. Aqui nesse edifício nós temos mais duas bolsas, elas são iguais, então eu vou pegar apenas uma. Elas parecem com aquelas eco bags, achei bem legais. Nesse edifício nós temos mais uma vez, bolsinhas iguais às que eu acabei de pegar, então eu só vou mostrar para vocês caso queiram a coleção completinha. Aqui nós temos essa bolsinha amarelinha, deixa eu tirar as coisinhas que estão aqui dentro. Então, eu vou estar pegando ela, porque eu achei muito bonitinha. Ela é cheia de furinhos, muito fofa. Aqui nos dormitórios da escola nós vamos encontrar mais essa bolsa. Nesse edifício nós vamos encontrar essa bolsinha, ela é mais simples, parece uma sacolinha de papel. Ainda no mesmo edifício nós vamos encontrar essa aqui, ela é muito fofa, ela é transparente e tem um desenho na frente, muito lindinha. Continuando no mesmo edifício, agora nós vamos encontrar outra versão daquela que eu acabei de pegar. Eu vou tirar aqui as coisas que estão dentro e ela é muito fofa, igual a outra. A gente pode ver que muda apenas a cor. Aqui nos fundos nós temos essa aqui, que também é parecida com a eco bag. Parecem aquelas bolsas feitas à mão de praia, muito linda, inclusive. Nesse lugar nós vamos encontrar essa bolsinha vermelha, muito lindinha. Eu vou pegar apenas uma, porque senão não vai caber aqui na minha caixa e eu preciso pegar outras. Aqui nesse supermercado nós vamos encontrar essa bolsinha verde e ela tem acho que um rostinho na frente. Aqui no lugarzinho dos pets, nós vamos encontrar essa bolsinha com carinha de animal, acho que é de cachorrinho. Muito bonitinha também. Nessa lojinha de roupas e itens, nós vamos estar encontrando mais três bolsinhas, que são bem diferentes uma das outras. Aqui tem uma bolsinha que eu já peguei, então eu só vim mostrar pra vocês caso queira. Nesse local nós vamos encontrar mais essa bolsinha, parece aquelas de guardar ferramentas e coisas do tipo. Aqui como vocês podem ver, tem a bolsinha amarelinha que eu já peguei e tem uma outra versão dela, só que agora na cor verde. Continuando aqui no mesmo local, nós vamos encontrar mais essa bolsinha. Ela é muito bonita, ela tem um chaveiro ou algo pendurado aqui na alça dela, achei bem legal e diferente das outras. Aqui no shopping, nós vamos estar encontrando essas bolsinhas, tem muitas repetidas, então eu vou estar pegando apenas uma. Ainda aqui no shopping, nós vamos encontrar mais quatro bolsinhas, uma de cada cor, então eu vou estar pegando todas elas. E é isso pessoal, essas foram todas as bolsas que eu encontrei aqui no jogo, se eu tiver esquecido de alguma, comentem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!